O Augusto, ele não chegou ainda. Ai, Jesus, amor. Eu estou com muito medo. A minha tia caiu por minha culpa. E se ela contar pro papai, ele vai ficar muito bravo comigo. Não, amor, porque não foi sua culpa. Dolores tem razão, filha. O seu pai não tem por que brigar com você. Oh, meu amor, calma, filha. Por que você empurrou a Carmen na piscina? Você sabia que não tinha água, hein? Eu não empurrei. Eu só me escondi quando ela quis me... Me vi ela quis. O que você fez com o bebê? Ai, meu Deus. Responda o que você fez. Oh, Augusto. Eu já disse que o médico nos informou. Não, eu quero que ela responda. Ela já respondeu. Mas você está surdo e cego pra tudo que ela fala. Então por que a Carmen disse que ela... Ela é culpada pelo que aconteceu com o menino? É mentira. Mas como pode acreditar em tamanha atrocidade, hein? Então por que ela empurrou a Carmen para ela cair? Mas eu não empurrei. Eu só me escondi quando ela tentou me bater. Isso é tudo que eu queria dizer. Vai pra casa que eu não quero falar com você. Eu não empurrei. Papai. Papai. Vai pra casa. Papai. And if somebody loves you, I wanna fight